RKA4JL – Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre alguns animais aqui do Brasil. O nosso país é um país muito grande e tem muitos animais diferentes. Hoje nós vamos conhecer quatro desses animais. Aqui, nessas duas figuras, nós vemos dois animais que existem aqui no Brasil. O macaco, cochil, preto, e a arara, azul. Esses dois animais têm uma coisa em comum. Os dois se alimentam de frutos, porém, a arara, azul, também se alimenta das sementes dos frutos. E o macaco, cochil, preto, também se alimenta de flores e também de alguns insetos. O macaco, cochil, preto, vive na Amazônia e é um animal que está ameaçado de extinção por conta da caça. Os caçadores caçam esse animal para retirar essa cauda grande e peluda que ele tem, que eu estou circulando. Essa cauda parece um espanador de pó e eles vendem essa cauda como espanador. A arara, azul é uma ave que vive no Pantanal. E uma curiosidade sobre essa ave é que ela forma famílias para a vida toda. Depois que um casal se junta, eles ficam juntos a vida toda, mesmo depois que os filhotes crescem. Um outro animal que nós vamos falar é o tatubola. Esse animal vive na caatinga e ele se alimenta de pequenos insetos, como, por exemplo, a formiga. É um animal que também está ameaçado de extinção, também por conta da caça. Os caçadores caçam esse animal para comer a sua carne. E uma curiosidade sobre ele é que, quando ele se sente ameaçado, ele se enrola formando uma bolinha em vez de fugir. Isso faz com que ele se torne uma presa muito fácil para os caçadores, infelizmente. E o último animal que nós vamos conhecer é essa ave que se chama ceriema. A ceriema vive no cerrado e ela se alimenta de roedores, insetos e também de cobras. Como ela se alimenta de cobras, os fazendeiros gostam muito de mantê-la por perto. Em alguns lugares, eles chamam essa ave de guardiã das fazendas. Essa ave pode ser vista em casais. Ela também forma casais, assim como a arara azul. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!